Vai! Então, a gente trabalha com a Cléa. Cléa. Você não conhece a Cléa? Você já deve ter ouvido. A Grécia é amiga das circunstâncias. Transforma o que é mentira em verdade e escreve de trás para a frente. Você veio de onde? Portugal. O que é que tu tá fazendo em Fortaleza? No fim do verão teve uma festa no prédio das Belas Artes. Ocorreu um problema na festa. Eu vi topé do quadro com os caíros acesos e pronto. Como assim? Não foi isso que aconteceu? Eu vou ficar suspensa até lá? Infelizmente, sim. Foi por isso que a gente se afastou, Grécia. Porque até eu, que era tua melhor amiga, não te conheço direito. Agora eu quero ver onde é que a gente vai nadar, querida. Eu consigo fazer com que coisas que não tinham como acontecer aconteçam. Tu tá fugida, Grécia. Não tem como dar marcha ré no verão. Caralho, Anette. Falou bonito, viu? Fala aí, né? Você tá toda arrepiada. Parece uma estrela gigante azul vista de um telescópio especial. O que é que tu tá fazendo aqui, Grécia? Eu vim fazer uma surpresa pra mãe. Grécia, tu me contou a história toda? Claro, Anábia. Aqui tu não pode mentir, entendeu? É verdade essa história. É verdade. A parte da mãe... A parte da mãe... É verdade. É verdade. Obrigado.